Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado, agora eu estou com essa questão aqui da UERJ, então vamos lá. Com base no número de partículas subatômicas que compõem um átomo, as seguintes grandezas podem ser definidas. Aí deu o número atômico, massa, nêutrons, elétrons, né? E aí nós temos o seguinte, o oxigênio é encontrado na natureza sob a forma de três átomos. Aí ele deu os átomos aqui e queremos saber o seguinte, No estado fundamental, esses átomos possuem entre si quantidades iguais de duas das grandezas apresentadas. E os símbolos dessas duas grandezas são... Bom, o que a gente vai ter que lembrar aqui? O seguinte, que nós podemos ter aí a utilização dessa formulazinha, que é A é igual a P mais N, né? Que é o número de massa igual ao somatório de prótons e nêutrons. Nós temos a relação que o número atômico, ele sai do número de prótons, não é isso? Nós temos a relação que quando um átomo, ele está no estado fundamental, né? Nós temos que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então isso são conceitos básicos que a gente aprende no nono ano do ensino fundamental, no primeiro ano do ensino médio, né? E aí o que que acontece? A UERJ vem e te dá essa informação aqui. Você tem o oxigênio, número de massa 16, número de massa 17 e número de massa 18. Então o aluno, ele precisa identificar que esse número aqui de cima é o número de massa. Ou seja, esses três átomos de oxigênio não possuem em comum o quê? O número de massa, que tem o símbolo A. Então, se o aluno perceber isso, ele já elimina a letra D, elimina a letra A. Tranquilo? E aí o que que acontece? Essa questão, ela não nos dá o número atômico do oxigênio. Porém, se todos eles correspondem ao elemento químico oxigênio, então a gente entende que o número atômico é o mesmo. Então isso é um conhecimento básico que muito provavelmente você que está assistindo esse gabarito comentado já ouviu falar. Ou seja, esses três átomos de oxigênio que estão sendo demonstrados aí nessa questão da UERJ são isótopos. Beleza? Ou seja, se eles são isótopos, eles... Deixa eu até botar aqui, ó. Eles são isótopos. O que que são isótopos? Inclusive eu até tenho aula sobre isso. São átomos que possuem em comum o mesmo número de prótons. Só que o número de prótons, ele vai me dar o número atômico, né? Ou seja, eu acabei de perceber que se são do mesmo elemento químico, possuem o mesmo número atômico. Consequentemente, a gente vai identificar que na letra B não tem essa alternativa de mesmo número atômico. Beleza? Então a letra C seria a alternativa correta. Agora, a grande sacada é, se todos eles possuem o mesmo número atômico, inclusive, gente, eu estou corrigindo uma questão da UERJ. Então a UERJ fornece a tabela periódica. Então o número atômico do oxigênio vem ser oito. Ou seja, com esse número atômico oito, esse cara teria um total de oito nêutrons, né? Fazendo esse cálculo aqui de A mais π mais n, substituindo e tal. Então teria oito nêutrons. Aqui teria nove nêutrons. Aqui teria dez nêutrons. Então, o que eu até eliminaria a letra B por conta do número de nêutrons aqui. Muito embora, como eles estão em estado fundamental, então a gente tem número de prótons igual ao número de elétrons, né? E aí, afirmando aí que a letra C seria a alternativa correta. Então, todos os três possuem o mesmo número atômico, né? Que vem do número de prótons. E todos eles possuem o mesmo número de elétrons pelo fato de estarem em um estado fundamental. Tranquilo? Bom, então, eu não sei se você que está assistindo esse gabarito achou essa questão fácil. Porque essa questão, ela foi bem fácil e tal. No ano em que teve essa questão, a maior parte dos alunos conseguiram acertar. E de coração, eu espero que você possa ter entendido aí o que eu fiz nessa questão, beleza? Se por acaso eu consegui lhe ajudar, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E se você puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.